Olá, tudo bem? Hoje vou falar para vocês sobre ultrapassagem pela direita. Qual o procedimento correto? Qual a infração de trânsito? Vem comigo! Conheça os sistemas de monitoramento do Grupo Criar. Soluções tecnológicas, consistentes e seguras. Se você tem uma autoescola e precisa de uma plataforma para administrar aula remota, prova teórica dentro do CFC, reciclagem, procure o Grupo Criar. Link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vem comigo! Eu vou explicar para vocês sobre ultrapassagem. E vou falar sobre ultrapassagem pela direita. Vamos fazer a leitura do artigo 29, inciso 9, do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB, da Lei 9.503. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, certo? Estou feliz, pessoal. Deus é bom. Obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, certo? Vamos lá, então, com as animações do Rafael. Se você ultrapassa pela direita, de acordo com o artigo 199, ultrapassar pela direita, é uma infração média, 4 pontos, R$ 130,16. Às vezes a pessoa acha que é grave, gravíssimo, multiplica, mas só pelo fato de você ultrapassar pela direita é média. Ah, Rafael, mas e se você ultrapassa pelo acostamento? Então, o que caracterizou foi ultrapassar pelo acostamento, não ultrapassar pela direita. Então, daí já é gravíssima vezes 5, ultrapassar pelo acostamento. Mas não, se tiver uma faixa direita e você faz essa ultrapassagem pela direita, é artigo 199, tá bom? Não confunda uma coisa com a outra. O artigo 40 fala sobre o uso de luzes em veículos. Obedecerá as seguintes determinações. O inciso 3º fala o quê? A troca de luz baixa e alta de forma intermitente, e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar outro veículo que segue à frente. O que está em amarelo é o que eu quero destacar com vocês. O que está em cinza ali não é assunto para a aula de hoje. Então, o que acontece? Você pisca o farol de maneira intermitente, esse farol vai bater no retrovisor do carro e vai refletir no olho da pessoa, vai dar aquela lapada, assim, ó, pum. A pessoa já vai, ela está meio ali viajando ali, né, ela vai direcionar o olhar para o retrovisor e vai ver que você quer ultrapassar ela. Então, você pisca o farol pedindo passagem para o veículo que está no mesmo sentido que você. Ele, através do retrovisor, ele vai observar que você quer passar ele, ele deveria ir para a direita e deixar a esquerda livre para você passar. Isso aqui seria o ideal. Você está piscando, pedindo, pedindo o quê, pessoal? Vamos participar da aula. Pedindo passagem. E ele... Então, você sinalizou para ele que você quer passar, ele sinalizou para você quem tem o propósito de fazer uma conversão à esquerda. Então, como o artigo 29 fala, o artigo 99 fala, né, quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, daí sim você pode ultrapassar pela direita. Beleza? Deu para entender, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula rápida, curta, com bastante conteúdo. E, se você quer essa animação... Rafael, eu sou instrutor de trânsito e quero usar essa animação nas minhas aulas. Entre em contato comigo, DVD 12 981 04 986. Manda mensagem que eu vou oferecer esse material para você no valor super acessível. Tranquilo? Quer participar da minha lista de transmissão, quer receber aulas no seu celular, também manda mensagem para mim. Quer dar sugestão de vídeo, manda mensagem para o Rafael. Assim que eu visualizar, eu respondo, tá bom? Eu dou bastante aula, só graças a Deus. Então, sempre que eu não estou dando aula, eu sento aqui na frente e gravo uma videoaula para vocês. Todo dia eu reservo ali duas horinhas do meu dia para montar uma aula, para gravar, para editar, para mandar para vocês. Então, Deus abençoe. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho